Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World. Galera, eu tô com o set do Diablos completo e tô com uma lança aí que eu já utilizei, né? Só que eu dei uma ocupada nela, né? Dei uma melhorada. Eu tô com a chifre d'água 3, né? Ela tá com 322 de ataque e 210 de elemento água, galera. Eu tô com o set completo do Diablos, né? E nele a gente tem poder do Diablos, com menos afiação, né? Aumenta o ataque, né? Reforça o ataque próximo de armas de alcance e chance de atordoar, né? Eu não entendi direito essa segunda parte, mas ele aumenta o ataque, né? Temos aqui o resistência a tremor, né? Que resiste a tremor, né? Alguns golpes de tremor. Reforço de defesa, que melhora a nossa defesa, né? Bem simples, né? Temos aqui o saque crítico, galera. Aumenta a afinidade ao realizar ataques imediatos. Ou seja, o primeiro golpe, né? O primeiro golpe que eu der, eu ganho 30% ali. Atordoante, né? Mais fácil pra atordoar os monstros. Seria ali o KO dos outros Monster Hunters. Temos o heroísmo, que se eu tiver com 35% de vida ou menos, né? Eu aumento ali o ataque em 5%, né? Eu tenho um maratonista e reduzo o consumo de vigor em 15%, né? Em algumas coisas que eu utilizo. Com o lance eu utilizo bastante o vigor ali, que é a estamina pra defender. Então vamos lá. Opa! Chegou em um bom momento! Um manto de vitalidade, galera. Chegou em ótimo momento, porque... Acho que farei pensar. Nossa, a pesquisa só começou a andar depois que a quinta chegou aqui. Achei que seria um empurrãozinho que a comissão precisava para progredir, mas vocês são mais do que isso. Vocês trazem a montanha... Trouxeram, né? Trazem a montanha até nós. Isso sim. É, a gente trouxemos, né? Eu mereço os parabéns por ter sido inteligente o bastante para chamar vocês. Bom, o tempo é curto. Vocês precisam chegar ao rio Perene, né? A gente tem que impedir lá os Oramagdaros. Lá nós veremos o que precisa ser feito. Boa sorte. Que a estrela Safira ilumine nossos caminhos. De vocês, o meu e o da guilda. Beleza, então, né? A gente vai ter que impedir os Oramagdaros de explodir lá no rio Perene, né? Pra não destruir esse mundo todo, né? Colocar o mundo todo em chamas, né? Lembrando que o rio Perene é conectado a cada canto desse mundo, né, galera? Deixa eu só ver aqui uma coisa antes. Vamos mudar o equipamento, né? A gente ganhou ali o... Ó, eu tô usando aqui o de camuflagem. Tem o de planador também, mas eu vou usar o de vitalidade. Porque nessa quest eu acredito que eu vou precisar mais de vitalidade. Né? Tem algumas partes ali que eu vou tomar um belo dano. Nesse monstro que a gente vai enfrentar agora, galera. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó. Vocês podem ver que aqui, ó, tem canhão aqui, ó. Do lado de cá, do lado de lá também tem canhão, ó. Bala de canhão. A gente já tá tudo preparado pra quem vai vir, né, galera? Como vocês já sabem, a gente vai enfrentar os Oramagdaros. Então vai precisar de toda essa artilharia aí, né? Vamos precisar de tudo que for necessário aí pra afastar o... Oramagdaros, né? E agora a gente vai ter também o Dragonator, né? Que nem vocês viram no vídeo anterior. Aumentar na hora de mandarmos o Oramagdaros embora. Precisamos mandá-lo pro mar. Onde ele pode ter paz? É o mínimo que podemos fazer. Afinal, o Oramagdaros veio pra cá conosco. Pra mim é como se fosse um membro da quinta. É, ela viaja mesmo, né? O Oramagdaros é um membro da quinta, agora. Beleza, vamos lá. Vamos pegar aqui. Deixa eu setar aqui pra um player, né, galera? Uma tarefa colossal o nome da quest aí, ó. Bem bacana. Vamos lá fazer uma tarefa colossal. Beleza, vamos pegar aquele buffzinho básico, né, galera? Deixa eu ver... Resistência elemental, defesa... Ó, vamos pegar ataque, vai. Eu já tô com... Agora que eu já peguei o manto ali, eu me sinto um pouquinho mais confiante também, né? Opa, já? Vambora, então. Bom, o Oramagdaros nessa quest, ele dá muito dano. Ele dá muito mais dano do que na primeira... Primeira vez que a gente enfrenta ele. Né? Não sei exatamente o motivo, né? Mas... Por isso que eu resolvi vir aí de lança, né? Que a lança eu tenho um guard bem... Forte, né? Sem contar que ele é fraco contra a água, né, galera? Então, eu já tenho uma lança muito boa de água aí. Tenho mais defesa, tenho a armadura aí do... Armadura... Se eu não me engano, é a armadura que eu tenho que tem mais defesa até agora, né? Armadura do Diablos. Né? Então, vamos lá. Agora o Oramagdaros. Armadura do Diablos. Armadura do Diablos. Armadura do Diablos. Eu não quero que você apareça para tentar fazer isso. Se chegarmos no nosso caminho, é importante para você parar isso. Essa operação se torna sobre o quanto bem você faz isso. Nós podemos fazer isso. Escute-se. Signale-nos se você tem algum problema. Está chegando. Está chegando! Usa tudo à sua disposição. Eu quero os olhos em todos os lugares. Fique forte e fique inteligente! Apenas para o Zoro Magdaro. Puxa! Nós precisamos de fracasar o Zoro Magdaro para capturá-lo. Vamos! Estrela o Zoro Magdaro para fracasar. Estrela os núcleos para fracasar. Estrela os núcleos para os estalactites. Estrela os estalactites com a espalda de arma. Use seu esplenso para se derrubar. Os estalactites com a espalda de arma. Estrela os núcleos para fracasar. Estrela os núcleos para fracasar o Zoro Magdaro. Sucesso da operação tem a importância de quanto nós conseguimos fracasar o esplenso. Estrela a espalda de arma. Estrela a espalda de arma de arma. no máximo aqui. Opa. Aí, ó. Defendi. Vocês viram que não tirou quase nada de vida, né? Se eu tivesse com outra arma aí, a gente teria tirado muito mais vida. Então vamos bater bastante aqui no... enfraquecer esse núcleo aí do Oramagdaros. Tem que ficar esperto pra... Opa. É, agora não pega, né? Agora não quis pegar, mas tá ótimo. Tem que ficar de olho pra quando aparecem rachaduras, aí, né? Que significa que ele vai soltar ali essa lava dele, né? Pelo núcleo. Opa, maravilha. Já destruímos até rápido. Vamos afiar logo aqui. Algo está acontecendo com a sua espada. O fluxo de magma está mudando. Vamos ali pra cima, que tem outro núcleo ali, né? Beleza. Tá ali, ó. Tá ali o outro núcleo. Vamos lá. Nossa, já? Vai, 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 vai. Ah, você tá de brincadeira. Esperou acabar minha defesa, mano. Vamos lá, então, né? Esse aqui demora um pouco mais pra sair, né? Você viu que ele apareceu, mas demorou um bom tanto pra sair. Agora, agora! Vamos lá, vamos bater aqui no núcleo. Eu vi que o líder falou alguma coisa ali, mas eu não consegui ler, galera. Eu tava concentrado aqui. Opa, não, 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 não. Nossa, dei sorte. Eu tenho resistência a tremor, mas eu não tenho resistência a tremor dos só falta mais um, galera. A chela tá fazendo aquela coisa de novo. Veja o magma, ele muda. Ah, eles falaram que o magma tá mudando. Tudo bem. Deixe que forma, né? Não guarda nada de trás. Vamos lá, vamos lá pro próximo núcleo. Acho que eu tenho que dar a volta nesse lugar aqui, galera. Lugar grande, hein? Vamos lá, vamos dar a volta aqui. Opa, aqui já é uma superfície que eu consigo subir. Vamos lá, vamos subir aqui também. Vamos lá. Vamos lá, vamos subir aqui também. O que é com a tremor? Como você acha que o Zora Magdaro está carregando uma poder? O Zora Magdaro está carregando algum poder? O Zora Magdaro está carregando algum poder. Opa, a gente continua acertando ele. É um dos estalactite que a gente pode usar contra ele, aí, galera. Mas eu vou escolher ficar aqui, né? Destruindo os núcleos. Opa, fui teleportado, por quê? Cuidado. Os núcleos magmáticos... Ah, tá. Os núcleos magmáticos deles estão ativos. Huitos, mantem suas mãos! Tá, agora eles vão tentar prender ele, né? E não sei por que que eles me mandaram de volta. Bom, vou tentar voltar lá de novo, né, galera. A gente não finalizou o núcleo lá. Não sei por que que ele teleportou a gente pra cá. Deve ser por causa dessa atividade dele aí, né? Ele está soltando uns magmáticos agora. O céu, opa. Toma cuidado aqui. Deixa eu ver se dá pra subir aqui. Dá. Vou subir por aqui, então. Vamos lá, galera. Opa, sobe, sobe. Deixa eu ver o que temos aqui. Deixa eu ver o que temos aqui. Deixa eu ver o que temos aqui. Vamos prender os núcleos magmáticos. Olha lá. Não dá pra ver nada em volta, né? Não sei onde é que estão esses... Isso que ele está falando aí, né? Tá, ele foi preso. Parou de se mover. Vamos subir mais aqui, né? Vamos ver se a gente acha a entrada de novo, né? Ixi, o Nerd Gigante chegou. Ah, tá aqui o núcleo. Espero que eles não me teleportem... Não, não me teleporta. Tá, beleza. O Nerd Gigante apareceu. Mas eu preciso finalizar esse núcleo. Me deixa. Vamos lá. Beleza. Dá aquele counter. O carregado tira um pouco mais, mas é um pouco mais lento também, né? Pra ele parar. Então não compensa muito. O negócio é ficar atacando normal, mas vamos lá. Aí, agora pegou a defesa máxima. Quando pega... Opa, beleza. Maravilha. Destruímos ali o núcleo. Já afiar a lâmina e vamos lá encarar esse Nerd Gigante, galera. O dobro se solta. O Zora se soltou. Mal prender o bicho, o bicho já se soltou. É, isso que dá a querer capturar um Elder Dragon, né? Zora Magdaro está mudando posições. Está tentando subir. Zora Magdaro está tentando se levantar. Opa, opa, opa. Espera aí, escorreguei ali. Ah, fui teleportado. Tinha que ser, né? Mas eu fui teleportado pra muito longe. Os aeromagnalos estão lá em cima. Poxa, eu já estava lá. Hunters, sigam lá. Está errado isso aí, hein. É o momento para você ir para o ônibus do Nergigante. Vá! É, eu estou indo. Mas vocês ficam me teleportando pro lugar errado? Vamos lá, vamos subir de novo, né, galera. Vamos ter que escalar tudo de... Não, espera aí. Aqui é a abertura de um dos núcleos, né? Na verdade, deixa eu ir pelo lado aqui. Porque por ali não dá pra subir, né? Eu vou chegar na entrada do núcleo, apenas. Beleza. Acho que por aqui dá pra subir. Tá, eu estou indo. Acabe com esse Nergigante. Ah, o que que aconteceu? O grito que me deu boa? Não entendi ali o que aconteceu agora. Bom, chegar nessa parte aqui, deixa eu andar um pouquinho mais de boa. Porque eu não sei o que aconteceu que me deu boa ali, né? Beleza. Estamos quase chegando. Ah, o Nergigante. Vou colocar aqui um manto de vitalidade, né? Vou dar uma vida a mais e vamos bater nele. Ele já está com uns esquinas tudo preto. Só que eu não sei se aqui ele dá o golpe máximo dele, né? Não, não. Nossa, já levou ali umas bombas. Eu mantive ele parado, o pessoal já logo arrebentou. O Nergigante recuou. Isso foi rápido, hein? Nossa senhora. Vocês viram que eu não perdi nenhuma vida, né? Mas é porque, na verdade, o manto de vitalidade... Ele absorve uma certa quantidade de dano, né? Eu acho que é uma barra de vida a mais, se eu não estou enganado. Então ainda tenho... Ainda tenho bastante. Nossa, quanta pedra. Espera aí, vamos subir aqui. Zora Magdaro está voltando em todas as forças. Está continuando, está avançando. O que você está fazendo? Eu acho que agora a gente já finalizou essa fase, né, galera? Eu poderia ter usado as estalactite ali, mas... Eu não sei como eu utilizo, então eu resolvi não usar mesmo. O terceiro Magdaro destruído. Resolvi focar nos núcleos. Ah, agora que ela falou que o terceiro core foi... O terceiro núcleo foi destruído. Eu destruí faz tempo. Talvez eu que tenha feito aí na sequência errada, né, galera? Espero que dê certo. Eu acho que eu tinha tempo suficiente para destruir o core e derrubar as estalactite nele ali, né? A gente fala que tinha bomba plantada. Talvez se eu tacasse alguma coisa, alguma pedra com slinger shot, né? Mas agora já é tarde. Agora elas já passaram, já estão lá atrás, ó. Agora vamos com o que a gente tem. Vamos pegar minério aqui, que é o que eu estou fazendo. E torcer para dar certo essa missão agora. Espera aí, deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Ali tem um negocinho vermelhinho. Será que... Não, não é não. Ele tem tantas partes meio avermelhadas que eu acabo confundindo. Opa. Então, aqui é. Aqui é bem mais vermelho, ó. Realmente é bem diferente, né? Esses vermelhos aqui são minérios mais, acho que, de Hig-Hank, né? A gente está entrando aí na área de Hig-Hank, né? O Zoro Magdaros é um monstro de Hig-Hank. E aqui já está quebrado. Beleza, você atira um de dano. Não adianta de nada. Ah, demorou, hein? Estamos indo para o combate final, galera. Este é o último Bastion. Não há mais chances de quebrar a barreira, tudo está perdido. Ele grita, hein? Se ele quebrar a barreira, está tudo perdido, né? Certo, agora, galera, aqui eu tenho estratégia... É a seguinte forma. Opa, tem um... Ah, tá. Primeiro de tudo, eu vou pegar aqui a balista. E aí, ó. Quando tem esses Hunters e eles estão chamando a gente, significa que o canhão, ele está carregado, né? Então, deixa eu mirar aqui para ir para a cabeça do Zora Magdaros. Pera aí... Um pouquinho para cá. Vai dar um passo aí, Zora. Ótimo. Agora está na mira. Três, quatro, cinco... Olha lá, ó. Dá muito dano. Tudo na cabeça. Vou colocar mais uma bala aqui. Pera aí, vamos carregar isso aqui, galera. Beleza. Ele está vindo muito rápido. Mais uma? Eu acho que falta mais uma, né? Para cinco. Beleza. É, está alinhado já. Nossa, Zora Magdaros já está, tipo, na nossa cara, praticamente. Ele está vindo muito rápido. Esse canhão aqui está bem próximo. Pera aí... Vamos. Só que ele... Vou ter que colocar um pouquinho para cá. Agora ele deu um passo e ficou reto. Que beleza. Vamos só ativar o canhão, então. O canhão já estava carregado, né? Ótimo. Se ele dá flint, é melhor ainda. Vou dar umas na barca gold aqui. Muito menos dano, né, galera? Cada tiro de canhão ali dá 180. Pegar o arpão. O arpão também dá um belo dano. Vamos atirar esse canhão aqui, que estão parados. Opa, será que... Vamos ver se pega. Ah, não acredito. Perdi um canhão. Não ganhou à toa, galera. Deixa eu até ajudar ele a recarregar aqui. Que mancada. Agora o Magdaro, sua cabeça abaixada não pega. Vamos lá. Agora eu tenho mais medo ainda de falhar essa missão, né? É de dois aqui, ó. A gente carrega rapidinho o canhão. Vixe, ele vai... Quebrar alguma coisa. Quebrou alguma coisa ali. Acho que quebrou um canhão. Ótimo. Tá cheio. Vamos lá. Agora tem que pegar, hein. Não baixa a cabeça, não, Zora. Beleza. Dá um tiro de arpão aqui. Ótimo. Ah, é pra prender ele, esse arpão. Tá, enquanto ele tá preso, a gente tem um pouco de tempo aí, né? Pra dar algum dano... Pra dar um dano a mais nele. Tem que encher esse aqui. Vamos lá, miau. Vamos encher. Ótimo. Tem mais uma? Não. Então vamos soltar essa bomba aqui e vamos atirar de vez. Vamos partir pro próximo. A gente não vai ficar parado. Opa, deu um flint ali, hein. Ah, rafinos. Os rafinos aí estão atrapalhando, hein. Vamos lá. Ah, esse aqui já deve estar carregado faz tempo já, né? Mas como a gente estava focado lá no outro... Acho que assim tá bom. Vamos lá. Ótimo. 180, 180, 180. Tomou mais um flint. Vou dar uns tiros de balista aqui. Aqui tem que ser sem descanso, galera. Eu acho que eu devo ter perdido muito dano ali não tacando as estalactite nele, né? Fica a dica pra vocês, né? Dá tempo o suficiente pra tacar elas. Eu achei que não daria. Vou atirar assim mesmo. Vamos ver. Não sei se tá carregado já. Um, dois, três, quatro... Estava carregado, ó. Dei sorte. Vamos ver se o Hunter aqui já carregou esse aqui. Só pegar aqui as munições de balista primeiro. A gente ajuda com pouco dano, né? E vai atirando os canhóis. Vamos lá de novo. Não baixa não. Um, dois, três, quatro... Cinco. Pegou cinco. Ótimo. Vamos gastar a balista. Vamos lá, galera. Aí. Eu vou encher esse daqui que tá mais próximo, né? É bem mais rápido pra eu encher sozinho. A gente tem que colocar cinco balas. Duas. Três, dois, três, quatro... Opa, cuidado com o que você bate aí. Ele pode quebrar esse canhão, né? Eu tenho que tomar muito cuidado. Sai, Rafino. Sai. Oxe, já encheu? Não me faltava ainda. Deviam ter deixado alguma bala ainda. Deixa eu ver o que temos mais aqui, galera. Ah, temos aqui também, mas aqui é um pouquinho mais longe. Vamos encher também, né? Dois. Não, 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 não. Ah, não acredito que ele vai fazer isso. Deixa eu ver se dá tempo. Não dá tempo, não. Ele quebrou antes de eu poder atirar, né? Pena. Eu ganhei um desperdiçado aí, galera. Sai, me larga. Ó, o gato tava ajudando aqui o Hunter, né? O Hunter, né? Vamos atirar aqui nele. Ele tá fazendo alguma energia. Não, tomou flint. Não tem energia aqui pra você não, rapaz. Aqui, ó. Ele quebrou o canhão. Não dá pra utilizar mais esse canhão. Eu vou direto lá do outro lado aqui. Com certeza o Hunter que tá do lado de cá já deve ter carregado o canhão. Ixi, vai dar tempo de usar a bactéria soltar. Ele soltou a energia dele ali, ó. Por favor, me diga que tem um jeito de parar aquele ataque. Por favor, me diga que tem um jeito de parar aquele ataque. Tem, né? Se eu tivesse dado... O que você vai fazer? 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 Quebrou o balista. Quebrou o balista. Quebrou o canhão. Quebrou mais canhão aqui. Tá acabando com os recursos que a gente tem ali, né? Pra impedir ele. Temos uma balista aqui ainda. Vamos tirar o resto desses tiros aqui, né? Opa! Tomou um flint de balista. Ótimo! Opa! Já tá pronto? Vamos lá, então. Ah, errei dois tiros. Ou foi um? Bom, como ele destruiu a maioria dos canhão do lado de lá, eu vou tentar carregar esse aqui. Com a ajuda da Hunter, isso aqui. Um, dois, né? A gente pega o terceiro. Se esse safino não me atrapalhar, né? Aí eu pego o terceiro. Ela pega o quarto. E eu pego o quinto, né? Poxa, até o gato tá ajudando. Eu vou chegar primeiro que o gato. Poxa, o gato agora vai ficar com a bomba na mão aí. Espera aí eu atirar, gato. Ele tacou mesmo assim. Com o gato, isso é isso. A chance que nós estávamos esperando ele. Olha! Parece que eu dei dano o suficiente, hein, galera. Sai daí, Rafinas! Onde está meu dragonator? Pronto quando você está. Bom! FIRE! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver o que o comandante aí tem para falar para a gente, né? Ah, estou no modo offline, não me diga. Ei, onde está você? Tem um pessoal ali querendo conversar comigo, eu queria vir umas exclamações. Espera aí, vamos falar com esse NPC aqui, é o capitão. Aqui nós vamos! A comissão conseguiu um navio muito bom. Com ele e meus 40 anos de experiência, com as ondas e o clima local, o mar não atrapalhará mais. Eu cancelei aqui sem querer. Beleza. Ah, ele vai abrir uma rota entre o novo mundo e aqui. Para melhorar o estabelecimento aqui, né? Ah, pera aí, o fornecimento de itens na verdade, né? Hum. É, então. O que ele está falando aqui? Ele pega o barco, vai e traz mercadoria nova, né? E ele tem uma proposta. Se eu quiser, ele pode dividir a mercadoria comigo, né? Veja só o que consegui hoje, dê uma olhada. Bom, dê uma cheirada antes de partir. Este é o único lugar que ainda tem o cheiro de casa. Ah, tá. Bom, eu vou explicar aqui mais ou menos, galera. Ele vai me trazer alguns itens, né, que eu pedi para ele. E esses itens, né, é tipo um pacote de itens, ó. No caso, baú vermelho. É tipo uma espécie de um baú, né? Baú não, barril. Um barril vermelho, um azul e um amarelo, ó. E dentro tem vários itens, né? Pode ter item de monstro. Pode ser simplesmente item para eu poder utilizar nas quests. Pode ter item de troca, né? Para eu poder vender aí por dinheiro, né? E ele vai trocar isso por pontos, né? Vou comprar esse primeiro aqui. Tem uns itens ali que me interessam, né? Mas vamos falar com o comandante. Vamos ver o que o comandante tem para falar aqui pra gente. O que está errado? Ah, cancelei o primeiro ali. Ah, beleza. Tem tantas páginas... Ele está finalizando um informe, né, afinal, da migração dos anciões, né? No caso, da migração dos Oramagdaros. O braço dele vai cair, né? De tanta coisa que ele tem que escrever. Hum... Tá, a gente vai ter que esperar ele fazer esse relatório aí, né? Para mandar para a guilda. Ah, beleza. É capaz que a gente sejamos dispensados e volte para casa, para o velho mundo, né? Mas se tiver assuntos inacabáveis aqui, sugiro que os resolva. Então, com certeza, tem alguns assuntos inacabados, né? E a gente vai resolver, galera. Tem algumas quests aí que ficou de fazer aqui também. Eu vou formar alguns sets, né? Preciso fazer novamente as do Zora Magdaros, para ver se eu consigo fazer o set dele. Mas no momento, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da caça aos Zora Magdaros. Um monstro grande pra caramba aí. Eu acabei fazendo a sequência errada, talvez, por isso que demorou um pouco mais. Ou talvez não, né? A quest com esses monstros grandes, elas costumam ser bem grande mesmo. Bom, galera, se gostou, deixa o seu like. Se inscreva aí no canal, caso queira acompanhar essa série fantástica do Monster Hunter World. E também a série do Monster Hunter 4 Ultimate. Falou! Fui!